Eles queriam pelo Ló a sociedade do Fiofó Não puderam me pegar, ninguém vai me traçar Eles queriam pelo Ló a sociedade do Fiofó Não puderam me pegar, ninguém vai me rapar Ander, não, 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 não Começou o mar de sal Eu tô perdido e me falam bem Depois nós ficamos no chão E esse sinal eu não tirei Toda hora de chegar atrás Desesperado eu morri Um pouco atrás Não pode ser Vem poder no bem Vem poder Vem poder no bem Vem poder no demão Vem poder no demão Vem poder no demão Vem poder no demão Ninguém vai me rapar Vem poder no demão Vem poder no demão A esposa é a gente do que eu vou Eu vou ter o brilhante de cá E eu vou ter o brilhante de lá Se esclarece o que eu vou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.